A falta de água nas torneiras em Parintins está se tornando cada vez mais frequente. Não tem água na torneira aqui no centro, nas Nações Unidas. As reclamações levaram a Defensoria Pública do Estado a solicitar explicações do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que fornece água tratada para o município. O problema estaria trazendo até prejuízos de ordem sanitária e de preservação da higiene da população durante esse período de pandemia. Onde as autoridades sanitárias e médicas do mundo estabelecem que a higienização é uma grande imposição. E como orientar a população que a higienização deve ser feita se a água não for oferecida de uma maneira regular e satisfatória. A Defensoria pretende encaminhar um ofício requerendo o acesso ao histórico do fornecimento de água para a população de Parintins no período de 1º de março de 2020 até 31 de agosto deste ano. Decidiu-se abrir esse procedimento para que ou seja resolvida a situação de uma maneira extrajudicial e efetiva ou venha a ser ofertada a ação civil pública exigindo-se uma compensação financeira eventual pelos danos morais coletivos ocasionados.